Chegou o momento de nós todos, acho que todo mundo em casa já teve uma manchinha, falou assim, nossa gente, o que será que aconteceu aqui? Parece que ela vai piorando cada vez mais. Você já teve? Se teve, já manda mensagem pra gente, pra gente te dar várias dicas aqui. Porque sabe, aquela mancha escura que muitas vezes aparece nas axilas ou até em outras partes do nosso corpo, sei lá, cotovelo, joelho, e a gente acaba inibindo, é, a gente de repente colocar uma regata, deixando a gente meio sem graça, com a autoestima baixa, Já aconteceu com você? Pois é, geralmente elas surgem devido ao aumento da produção de melanina na pele, desencadeada por um processo inflamatório na região. Já pensou nisso? Mas ó, vou te falar, a boa notícia é que existem procedimentos estéticos para clarear essas manchas. E sobre essas possibilidades de tratamento, a gente conversa com a esteticista e cosmetóloga Thalita Bovi. E você de casa já manda sua pergunta. Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda! Obrigada! Tudo bem? Tudo bem, vocês? Olha quantas coisas, porque a gente, as pessoas em casa não falam assim, mas aí a gente faz a depilação, fez a depilação, não cuidou, né? Porque a gente sabe que isso acontece. E aí fiquei com mancha. Ou, ah, é certeza que é o desodorante. Acontece, né, Thalita? Acontece. Acontece a junção de todos eles. Nessa prática, a melanina começa a produzir e ser depositada, porque a melanina, ela vem para uma proteção do nosso organismo. Agrediu, o que o nosso organismo entende? Preciso proteger porque ela vai me agredir de novo. E aí ela escurece. Aí ela escurece. É isso que acontece. E geralmente as manchinhas podem dar por quê? Porque a gente até falou esse dia de assadura, né? É, isso mesmo. No vão das pernas, por exemplo, dar... Eu trouxe uma foto para a gente falar. Ah, vamos ver? Coloca pra gente. Que fica bem legal. Ó, o que que é as causas? Ah, é legal. Atrito. Então, no interno de coxa, raspando ali, dá esse atrito. Traz assadura, um processo inflamatório e mancha. Às vezes dá aquelas bolinhas, parece até feridinha primeiro. É, umas foliculiteszinhas. Aí acaba dando, então, essa interferência de uma mancha depois. Hormonal, temos aí, né? Uma alteração hormonal presente. E pode ser o quê, Thali? Ovário policístico, uma endometriose, hipotireoidismo. Olha que interessante. Pode ocasionar essas alterações aí também. Algumas pessoas que têm alteração de diabetes também podem ocasionar essas manchas. E aí a gente tem a questão da depilação. É. A depilação de forma de tração errada, passar muitas vezes, né? Então tem algumas ações. Porque hoje a gilete, às vezes acontece isso, né? Acontece. Então a gente usa muitas vezes a mesma gilete, acaba machucando. Então a depilação acaba ocorrendo. E as reações alérgicas. Então as reações alérgicas também. Que seria o caso do desodorante, por exemplo. Pode. Tem gente que tem muita reação alérgica porque o desodorante tamponou muito o poro da glândula sebácea, sudorípara. E aí ficou usando várias vezes esse desodorante e acabou dando uma reação alérgica. Isso que você tá falando é bem legal. Porque essa coisa do desodorante, tem gente que tem a mania do cheiro, né? E fala assim, ai, eu já levo uma bolsa e toda hora eu fico. Fico passando. E não é bom, né, Thay? Não. Não é bom. Justamente por causa disso. A gente precisa ter essa troca das glândulas ali atuando. E se eu tampono demais ela, aí dá essas reações. Mas tem solução? Tem. Então fale para a gente, conte-nos. Vamos lá para a solução. Primeiro a gente faz uma avaliação. Uma avaliação básica que a gente tem é com uma lupa, né? A gente utiliza aqui a bonitinha da lupa para poder fazer esta avaliação. Essa daqui eu conecto no celular. Ai, que legal. E ela me dá um aumento aí, um bom aumento para eu poder ver bem de pertinho como que tá essa mancha. Legal. Tá? E aí a gente tem os tratamentos em clínicas, né? Gosto muito do laser. Ah, o laser ajuda? De baixa intensidade. De baixa intensidade ajuda muito. Ó. O laser de baixa intensidade. Então ele tem todo o seu trabalho de bioestimulação e bioinibição. No caso nosso aqui é uma bioinibição, né? Então tem todo um processo que a gente utiliza o laser. Esse laser é diferente do de depilação. Não é o mesmo? Não é o mesmo. Ah, tá. Esse aqui é para tratamentos. Tá. Que também utiliza na acupuntura ele também. Ah, para as dores, né? É, isso mesmo. Então a gente utiliza o laser para isso. Vou colocar ele aqui só para ele não cair. O que é que esse aqui é tão bonito? Esse é bonito, né? E a cor dele, então? É, ele é tão chique, eu achei. Esse é o LED azul. É um outro tratamento de fototerapia também para o controle e o combate dessas manchas. Então no tratamento de clareamento, o que a gente tem que fazer? Combater a célula para ela parar de funcionar assim. Ai, tá ali, se parar de funcionar ela vai morrer. É, não é o que eu quero. Mas eu quero que ela pare de produzir exarcer... 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 Exarcerbadamente. É, muito obrigada, Abia. De produzir demais. Então eu tenho que mandar um comando para ela. Olha, eu estou renovando essa pele, mas eu não estou agredindo. Eu estou cuidando de você. Entendi. Então a fototerapia também faz isso. E quando a gente fala de virilha, por exemplo, é uma boa? Ótimo. É, porque é um lugar que a gente é bem mais dolorido, né? É, é um lugar mais sensível, a pele também é mais fina. Principalmente em terno de coxa, que eu tenho esse atrito acontecendo constantemente. Muita gente já vai direto no ácido. E a pele fica mais sensível. É, porque vai ficando mais fina também, né? Vai ficando mais fina. Então eu falo que quando a gente trabalha com mancha, eu brinco que a gente bate e assopra. Então eu tenho que renovar, mas eu tenho que controlar e hidratar também. Boa. O que mais? Então aqui é um tratamento como se eu fizesse numa clínica. Com ácidos, né? Com despigmentantes todos. Eu trouxe algumas ideias de ativos cosméticos que a gente encontra para clareamento. Ah. Então a gente entra em questão dos antioxidantes, vitamina C, vitamina E. Um ácido que eu gosto de trabalhar bastante para esse tipo de clareamento é o tilglicólico. Tá. E isso aí seria para a gente fazer em casa? A gente consegue fazer em casa? Ter em casa? Tem produtos que já vem a junçãozinha de todos eles. De uma vitamina C, de um ácido com antioxidante. E a gente aplica. Tanto que cheiro é esse aqui. Ai, que delícia! De morango! Morango! Que delícia! Esse é um esfoliante natural e com algumas bases de despigmentante, niacinamida, aloe vera, extrato de arroz e o morango. Eu abri aqui já um monte de gente. Nossa, que delícia! Quando eu abri, eu já queria comer. Esse daqui a gente também pode utilizar em casa todos os dias, porque a base dele é sabonete. Você usa no banho. Então pode usar no banho? Você usa no banho. Ah, que legal! Né? E aí eu montei um protocolinho de cuidados para a gente falar. Mas eu também trouxe o desodorante. É, polêmico. Polêmico. Super polêmico. Quando a gente trabalha com a questão um pouquinho de alumínio, ele também ser aerosol. Não é, Thalita? Porque é aerosol, mas é por causa da distância. Muita gente pega e coloca muito próximo. Tá indo adiantar nada. Um jato muito forte. Ficou branco na hora, né? É quando fica branco. Fora que quando dá aquela ardida, você fala, hum, doeu, acho que eu coloquei muito perto, né? E aí ele tem toda a composição dele de eu fiz uma gilete ou fiz uma depilação, passei o desodorante logo em seguida. Não pode. Não pode. Ah, que legal. Não pode. Então a gente tem todo esse cuidado. Fez uma epilação, uma depilação, passa toda a base calmante, mas não utiliza o desodorante. Isso é bom, hein? E uma opção que eu trouxe foi um desodorante natural. Ah, e ele também ajuda a não dar mancha? Ajuda. Ah, isso é legal, hein? Ajuda. E rolom é melhor? Pode ser ou em bastão ou em rolom, tá? É, tem os cristais também agora que utiliza pra ação, né? De desodorante, que também é muito bem-vindo. Mas algumas pessoas gostam de uma fragrância, né? De trabalhar... É, um cheirinho. É, algumas pessoas têm algum cheiro um pouquinho mais forte, trabalha já com olhinho de melaleuca junto. Mas o que eu gosto deles? Que eles têm a base de magnésio. Hum... Magnésio ajuda no clareamento. E a gente já ouviu falar bastante disso da avó, né? É. Maravilhoso. Tem perguntinha pra você. Temos perguntinha. Vamos ver aqui, ó. Perguntinha no Instagram. Andréia Rodrigues. O que passar quando estar com fuliculite? Já acabou e voltou a aparecer nas axilas e virilhas do meu esposo. Andréia, obrigado pela pergunta, viu? Boa. Ótimo. Então ela falou que tem um protocolo. Vamos para ele. Então vamos. Nos ensine. Ele vai ajudar nisso também. Legal. Já vamos responder a pergunta dela. Esse protocolo, o que eu estou trabalhando? Argila branca. Tá. Tá. Então aqui tem duas colheres de argila branca. Gosto de trabalhar. Isso daqui que eu vou montar é um auxílio para também clareamento. Tá. Não me deixe esquecer de falar de quantas vezes na semana a gente faz isso. Tá. 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 Vou trabalhar também com óleo de rosa mosqueta. Então nele eu já vou trabalhar dez gotinhas de óleo de rosa mosqueta. Opa. Ai, é tão cheiroso, né? Eu adoro. Ele. Óleo de rosa mosqueta auxilia no clareamento, nessa renovação. É cicatrizante. Legal. Então você fez uma epilação, uma depilação, já aplica ele. Pra quem tem alteração hormonal também já faz essa ação também. Óleo de lavanda. Vai ficar cheiroso também. Acalma a pele? Acalma porque ele tem ação anti-inflamatória. Ah, legal. Tá. Então são duas gotinhas. Nosso corpo também. Não somente como corpo. Sim. Legal. Trabalhar com a terapia de óleos essenciais é perfeito. Porque trabalha corpo e mente. Que demais. Isso mesmo. O óleo de lavanda, ele também é pra queimaduras. Ah. Esse daqui que eu tô colocando é um extrato de aloe vera. Tá. Tá? Então o meu aqui já tá prontinho, esse extrato de aloe vera. Então eu tô fazendo uma ação renovadora, hidratante, cicatrizante e também de recuperação dessa pele. Tá. Ó, viu? Também tenho, viu, chefe? Ela tem um fuêzinho. Também tenho. Que coisa mais bonitica. Minúsculo. E vou colocar um chá de camomila. Tá. Tá? Pra poder fazer a diluição, então. Dá pra todo mundo ver? Dá. Tá. Vou diluindo aos poucos. Porque eu quero fazer uma pastinha com esse... Com essa minha argila. Não deixo muito aguado pra não escorrer, porque às vezes a gente tá em casa fazendo, sozinha. Aí vai fazer a axila, começa a escorrer tudo na axila. Então não dá. Ó. Fez a pastinha. Fiz a pastinha. E aí eu vou aplicar, então, na minha modelo. A minha modelo, ela tem essa questão de escurecimento de axila devido à alteração hormonal. Hum... E outra coisa bem lembrada, além da alteração de axila, também pode alterar a coloração de joelho e cotovelo. Viu, gente? Porque você fala das manchinhas, boa. É, então. Mona, tudo bem? Ó. Então ela fez... A gente fez toda a higienização da região. E aí eu vou fazer a aplicação, então, dessa minha pastinha de argila. Ó, que cheirinho. Eu tô sentindo daqui o cheiro. Que incrível. Tá? Nossa, que delícia. Faço uma camadinha. Não preciso fazer uma camadinha tão grossa na região. E passa quantas vezes na semana? Ah, muito obrigada. É porque eu esqueço de tanta informação que eu quero passar. É, uma vez na semana. Uma vez na semana, tá. Uma vez na semana. Outra dica. Deixa agir por uns 10, 15 minutos. Legal. Mas, pega um plastiquinho filme e coloca na região. Por quê? Pra eu não deixar essa argila secar. Ah, legal. O ideal é fazer essa troca. Quando a gente seca a argila, a gente não tem uma troca de minerais, os óleos, os elementos, com todos os extratos que a gente colocou. Então, a gente coloca um plastiquinho filme e deixa ele agir ali. Então, posso colocar na região de cotovelo. Joelho. Posso. Posso colocar na regiãozinha de joelho. Aí, eu tenho aquela manchinha. Às vezes, eu não chupei um limão. E ficou, tomou sol, né? Isso, tá? Pode também. Por exemplo, eu me queimei com óleo. Posso estar usando nessa região. Vai ajudar na cicatrização. E já não vai deixar escurecer. Adorei. A região. Essa receitinha a gente tem no Instagram. A gente pode colocar no Instagram? Pode, né? Tá no Instagram já, né? Já. Ah, então arrasou. Adorei, minha gente. E aí, outra diquinha rápida é, dê os 15 minutos, o que eu faço? Essa argila, eu só faço movimentos circulares. Como uma massagenzinha. Como uma massagenzinha. Por quê? Quanto menor a esferinha, mais ação esfoliante eu tenho. Que legal. Já faz uma renovação também. Na região da pele. Então, já tenho tudo completo nessa minha máscara. Nossa, eu adorei. E vou te falar, cheirosa. Rápida de fazer. Rapidinha. Uma vez por semana, 10 minutinhos em cada. Em cada. Adorei. Você de casa, gostou? Aproveita, minha gente. Se tem mais perguntas, manda pra gente fazer receitinhas pra vocês, que vocês adoram. Faz pergunta pra Thalika, ela sabe te informar tudo. Isso aqui é muito cheiroso, tá? Delícia, né? Maravilhoso. Nossa, adorei. Você de casa, aproveita para seguir lá no Instagram, arroba Thalita, estética e bem-estar, tudo junto. O telefone é o 12991379396. Isso mesmo. Obrigada. beijo, beijo. Obrigada. A Mona deve ter até dormido. Tá relaxadinha, Mona. Obrigada, viu, amor? Obrigada, obrigada, Léo. Beijo, beijo, adorei. Que demais, né? Beijo, 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 beijo